A gente tem medo, eu tenho medo. Eu quando chego lá embaixo, eu pego táxi, eu conto as moedas para pegar um táxi só para poder passar o viaduto. A BR-116 de Novo Hamburgo apresenta um fluxo intenso de veículos dia e noite. Entretanto, as suas margens, especialmente em dois bairros, no Primavera e no bairro Rincão, nos últimos dias, têm registrado uma série de crimes, com dias de assaltos até mesmo a estupros. Moradores estão preocupados com essa situação e exigem providências. Nós temos visto, assim, inúmeros assaltos, inúmeros estupros nessa área. A Fundação Liberato é aqui pertinho, a Escola Cinesista, o Clemente Pinto, o 25 de julho. Este é o local que o nosso bairro tem para ir para o centro, ir e vir do centro. As áreas mais vulneráveis estão situadas no entorno do viaduto Ayrton Senna e da Passarela Oswaldo Kaiser, ambos no bairro Primavera. Nos últimos dias, outro ponto de preocupação é a Passarela Thomas Engel, no bairro Rincão, perto da rua 24 de maio. Uma menina de nove anos teria sofrido uma tentativa de estupro no dia 7 de novembro. Em ambos os locais, a alta vegetação e a falta de cercamento deixam os moradores em alerta. Os marginais, eles ficam nos esperando, escondidos na vegetação, para nos assaltar, para nos roubar ou então para coisa pior. Então, assim, o nosso sentimento é, assim, de tristeza, de abandono, porque a gente se sente como se a gente não fosse morador de Novo Hamburgo. Os constantes crimes que ocorrem às margens da BR-116, especialmente entre os bairros Primavera e Rincão e Novo Hamburgo, também acabam levando a criminalidade para dentro dos bairros, como ocorreu aqui na rua Oswaldo Cruz, com o comerciante aposentado. Eu estava saindo da lotérica ali e não estava pensando em nada, assim, de manhã, um dia bonito, claro, solo, a gente não esperava isso. E no momento que eu cheguei no carro, o carro chegou e pediu a chave e eu não estava acreditando nisso, eu pensei, não, isso não está acontecendo. Essa hora da manhã aqui, assim, não esperava do nada, não tinha ninguém na rua e na hora, assim, eu fiquei, perdi até a visão, assim, deu um esquema de nervosismo, assim, e eu só vi o vulto na minha frente. Na hora, assim, eu pensei em mil coisas, não sabia o que ia fazer, não estou acreditando o que está acontecendo. Parecia até que ele não estava armado, mas daí quando fiz uma menção que minha esposa falou que eu podia ir um passo para frente, mas eu não me recordo disso. Aí puxou a arma, daí eu vi que a coisa ia ser mais séria do que eu pensava. Acabei entregando a chave e olhando o meu carro e indo embora sem poder fazer nada. Se de vez em quando algum adolescente, como foi o caso daquela menina que foi estufrada agora recentemente, ela esqueceu que a passarela, apesar de ser a uma quadra da sua casa, é um local extremamente perigoso, e desceu ali, foi onde o marginal conseguiu pegar ela e fez ela ver vítima. O que a gente realmente quer é que venha para cá, que tenha uma limpeza, que seja feita alguma coisa, que seja colocada iluminação para a gente ter menos problema à noite, né, e que seja feito um patrulhamento, seguido vim alguma representante das nossas polícias, né, que eles façam ronda, né, e que rondando inibe, né, Onde o poder público não toma posse, o marginal toma, né. As autoridades se pronunciaram a respeito da matéria. A prefeitura garante fazer as manutenções e limpezas necessárias, mas informa que a área é administrada pelo DENIT. Além disso, o município informou que está disposto a intermediar um diálogo entre a comunidade e os demais órgãos responsáveis na busca de uma solução que possa remediar o problema. Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal informaram que intensificaram as rondas nos dois locais para garantir mais segurança aos moradores. Procurado, o DENIT não se manifestou. Esta é uma ferida de Novo Hamburgo. Não é uma ferida do bairro Primavera. Esta é uma ferida aberta, uma fratura exposta da cidade de Novo Hamburgo. O DENIT não se manifestou.